A Lua é nova e a nova informação Muda meu céu e vai mudar meu chão A terra ardeu e o céu desmoronou E ao que fazei a flor não me ensinou E ao que sabei o sonho não mostrou Mudou? E vai mudar enquanto eu não mover E vai mudar pro...